Eu vim fazer uma visita ao presidente da Câmara dos Deputados. Não se trata de uma reunião partidária, fizemos uma reunião de trabalho institucional e o nosso propósito é harmonizar uma agenda comum que ajude na produção legislativa. Essa agenda que nós pretendemos harmonizar é uma agenda socioeconômica que garanta as conquistas do povo brasileiro e especifique, priorize exatamente a reforma política. Tratamos de vetos, da necessidade de nós regulamentarmos o processo de discussão e apreciação de vetos. Isso facilitará, sem dúvida nenhuma, o desempenho do Congresso Nacional nesse aspecto. Nós hoje utilizamos os regimentos das duas casas e, subsidiariamente, também o regimento comum do Congresso Nacional. O fundamental é que nós tenhamos regras para apreciação de vetos, porque assim nós andaremos melhor. Na terça-feira, depois do Carnaval, nós vamos ter sessão do Congresso. Esperamos já termos para essa sessão as novas regras de apreciação e discussão de vetos. Nós vamos conversar com o relator do orçamento, o senador Romero Juca, para que nós possamos, nessa sessão da terça-feira, apreciarmos também o orçamento. Há um desejo, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado Federal, no sentido de que o relator Romero Juca possa receber emendas dos parlamentares novos, de modo a que eles participem totalmente do processo.